Vamos aí, pra que tá baixado porque se vai Não precisa rimar Uma decisão do brasileiro A nossa vida sou eu Tudo que eu vejo onde sou Não precisa rimar Tu é E dessa vida não se leva E tudo todo mundo espera O amor que venha pra soar Pra completar O nosso ano bateu O amor sem vida sou eu Tudo que me encheceu O filho precisa rimar Daqui a pouco o ponte da batata O nosso ano bateu O amor sem vida sou eu Tudo que me encheceu O filho precisa rimar O amor sem vida sou eu O amor sem vida sou eu